feliz ano novo tenho certeza que você já tá cansado de ouvir isso né desde o dia 30 e todo mundo falando em natal né acabou o natal todo mundo começou a desejar mas eu vim de uma forma diferente primeiro desejar realmente o feliz ano novo para você a sua família e para o seu negócio para alavancar o seu negócio para você explodir em 2024 olha só o que nós preparamos para você até ficar aqui de cantinho aqui é para você ver direitinho nós montamos um combo para você começar o ano com fé direito estourando explodindo cartão de visita frente e verso papel conchê 250 gramas tá a parte da frente que ela é colorida ela tem verniz e um banner o banner em lona 50 por 70 ele pode ser com idosa ou com bastão aí é você quem escolhe tanto faz os dois produtos por 150 reais não é cada um não tá é que os dois produtos por 150 reais e óbvio né que é por tempo limitado a gente não não tem como um valor desse daqui ficar por muito tempo tá então corre que esse daqui é o nosso presente para você explodir em 2024 feliz ano novo